Quem tá casado? O senhor tá casado com essa senhora há quanto tempo? Seis anos, seis anos. E vocês atrás? Doze anos. Qual o nome da senhora? Dona Fernanda. Ele já se cagou na calça? Não entendi. Acho que não. Acho que não? E ele? Ah, eles escondem. Só eu? Ah, você também? Ah, ela baixou o braço agora. Depois de casado, já se cagou? No hospital? Com Covid? E ela aí, disse que trocar. Ela vai lembrar disso pro resto da vida. Ela vai falar, eu te limpei. Isso acontece comigo? Eu não sei, eu devo estar com algum problema. E a mulher sabe quando você cagou. Você não fala pra essa filha da puta que você tá cagado. Mas tem um radar da merda que avisa ela. A primeira vez que eu me caguei... Nós távamos na praia, lua de mel, eu e a derrota. A casa na frente da praia, era só atravessar a pista e chegar na areia. Tô eu com duas cadeiras de praia e um culé na mão. E ela indo só com a bolsinha dela, com as putarias dela. Eu botei o pé na pista e falei, Fabrício! Ela virou e falou, o quê? Eu falei, me dê a chave de casa. Eu só falei isso, me dê a chave de casa. O satanás avisou a ela. Juro! Ela virou e falou, você cagou? Quem avisou essa filha da puta? Eu falei, não, é que eu inscrisci o protetor solar. Peguei a chave, voltei pra casa. E como é ruim tirar a roupa cagada. Porra, que a gente tem nojo da gente. Você tira a roupa assim, debaixo do chuveiro. Chuveiro ligado. Aí, chuveiro e ficou só com o pezinho, né? Essa foi a primeira vez. Segunda vez que eu me caguei. Eu tava na igreja. Na hora que o pato chamou o Osama nas alturas, sabe? Sabe, senta, levanta, Osama nas alturas. E tinha uma sentada e uma levantada. Eu falei, Fabrício! Falar o quê? Eu falei, vamos pra casa? E no meio da missa, ela falou, você cagou? Falei, não, é que eu não gostei do padre. A terceira vez que eu me caguei? Calma, foi só três! Ué! Você que limpou o cu do seu marido aí. A terceira vez foi pior. A gente tava no shopping. Você viu que não foi só eu, você tá vendo? Que rola um... Nossa! A gente tava no shopping. Descei na escada rolante. Aqui no... No shopping palácio. Descei na escada rolante do segundo andar. E eu senti... Fez... Tum! E eu segurei. Falei, Fabrício! Ela já saiu e falou, porra! Cagou! Falei, pois é! E dessa vez não foi pouco, não! Cara, e como é ridículo? Você tem que sair do shopping no passinho, sabe? No passinho do jogador, sabe? No passinho, no passinho do jogador, no passinho. Todo cagado no passinho do jogador. E aí era muita coisa. E aí nós tínhamos que vim de carro do palácio pra casa. Como que eu fiz no carro? O carro é aqui, ela dirigindo aqui. E eu no banco do passageiro aqui. Pra não sujar o banco, cara! E essa mulher com os vidros do carro aberto, alerta ligada e buscando... Sai da frente, que ele tá cagado! E aí Tchau!